Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se você é daquele tipo que baixa muitos vídeos na internet, já deve ter se deparado com esse formato aqui. O formato ISO, que na verdade trata-se de um formato em DVD, só que alocado digitalmente. Para estar convertendo esse formato para vídeo, vou usar a ferramenta DVD Fab. O DVD Fab é uma ferramenta exclusiva para trabalhar com DVDs ou conversão de vídeo. Nela você tem várias opções de conversão, melhorias em vídeo, como por exemplo, ampliar vídeos em resoluções baixas. Ou ampliar um DVD para um vídeo em 1080p. Ele faz isso usando a inteligência artificial. Só lembrando que o DVD Fab é um programa pago. E acredite, não é barato para nós brasileiros. De qualquer forma, vou deixar para vocês aqui essa ferramenta magnífica, link de download na descrição, para que vocês possam testar sem nenhum compromisso com a mesma. Para estar fazendo isso, eu vou deixar a opção aqui, ripagem, marcada, e vou simplesmente arrastar a ISO para o programa. Feito isso, ele vai me dar algumas opções aqui, como por exemplo, eu posso colocar a inteligência artificial para trabalhar. Aqui vai melhorar a qualidade e eu posso aumentar a resolução do conteúdo do filme, no caso. Porém, esse método vai demorar muito tempo para ser concluído. Dependendo da sua máquina, pode demorar até 24 horas. Então, eu aconselho vocês a deixarem no formato MKV padrão. Pronto. Vai demorar menos tempo, porém, o filme vai sair com a mesma qualidade que estava no DVD. Com tamanho em 3 a 4 GB. Quase o mesmo formato que está lá no seu DVD. E vai ripar do mesmo jeito que está lá. Você pode mudar a configuração de áudio aqui. Se você quiser que ele vá com todos os áudios, pode deixar isso marcado. Uma opção bacana no DVD Fab é que com ele eu posso marcar o meu áudio principal. Clicando duas vezes aqui, ao lado esquerdo do programa, a setinha vai ficar apontando aqui. Está vendo? Marcou o áudio. Ou seja, quando eu iniciar um vídeo no computador, no celular, automaticamente ele vai reconhecer português. Se eu quiser que ele fique apenas com áudio em português e cancele os outros áudios, basta desmarcar as caixinhas que estão selecionadas por padrão. Do mesmo módulo, funciona as legendas. Você pode desmarcar todas ou selecionar apenas as específicas. Aqui eu posso renomear para eu saber, depois da conversão, e localizar com mais facilidade o conteúdo. No final de todas as edições, você pode dar uma prévia clicando aqui. Se você desejar fazer mais configurações, basta clicar nessa engrenagem. Se você deseja colocar alguma logomarca, basta clicar aqui que vai abrir as opções para você. Eu não vou abrir isso aqui não, porque senão vai tocar o vídeo aqui e eu vou ter problemas com o YouTube. Depois de tudo isso, você pode escolher a pasta do qual deseja salvar o conteúdo. Eu vou deixar aqui na área de trabalho padrão e clicar iniciar. Ele vai começar todo o procedimento aí. Com o aplicativo instalado do DVD Fab, você pode acompanhar todo o processo pelo celular. Isso é irrelevante, pois você precisa estar na mesma rede, o que não faz o menor sentido. Você está dentro da sua casa e não poder chegar lá de vez em quando e olhar como que está o procedimento. Se você pudesse acompanhar isso aqui de fora da sua rede, aí sim seria algo totalmente diferente. Então, na minha opinião, isso é irrelevante. Como ele está convertendo um arquivo em ISO para vídeo, o procedimento vai ser bem rápido. Se fosse um DVD físico para um vídeo, seria algo bem mais demorado, mas não exagerado. Prontinho, foi convertido com sucesso. Um trabalho seu em execução, ele fica sempre aqui nessa aba de tarefas aqui. Aqui eu posso entrar na pasta pós-conversão. Olha lá, ficou menos de 4 GB. Ficou menos do que um DVD mesmo. Então, você pode alocar de forma fácil. Isso aqui você pode diminuir um pouco da qualidade dele para que ele fique menor também. Mas não aconselho, vai perder muita qualidade, já que o DVD não tem tanta qualidade assim. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, caso quem não inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!